A folha a gente vai precisar de salsa, trigo para quibe, hortelã, limão, azeite de oliva, tomate, cebola. Vai picar a salsinha, bem picadinha. Tira as folhinhas da hortelã e pica também a hortelã, bem picadinha. Pica a cebola, bem picadinha. Pica a salsinha, a hortelã e a cebola e deixa de molho na água e o tomate separado. Escorrer a salsa. Colocou a salsa, já escorrida, tomate. Um pouquinho de trigo, bem pouquinho, tá? E o limão espremido, suco do limão, meio limão. Adicionamos o sal e, por último, o azeite de oliva. Mistura tudo e deixa descansar. Tudo misturadinho. Agora a gente deixa descansar um tempo. É bem típico comer também o tabule com alface. Tá pronto. Lí¢ Cine. M weitere típico múltiplo. Está um sogenanma. Éman... Lí¢ Cine. 19.